Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, vamos então aqui para a Holy Nuvem, tá? A Holy Nuvem vai estar disponível para você fazer o download aqui embaixo, instalar, né? Vai lá em descompacta, como eu já ensinei, vem aqui em gerenciador de estratégia, importa para o Profit, instala, aí vai estar escrito assim, ó, deixa eu remover aqui, ó, você vai clicar com o botão direito, inserir indicador, você vai digitar nuvem, tá? Vai estar assim, ó, Holy Nuvem, tá? Insere no gráfico, ok, certo? A gente vai editar os parâmetros dela, estou indo bem direto ao ponto, tá? Para nós não perder tempo, a gente bota uma média de 17 na R, na M a gente coloca 21 e na L a gente coloca 34. Também foi estudos, backtest, para encontrar qual que seria a melhor conta aí dessas médias, tá? Então, preço acima a gente compra, preço abaixo a gente vende. Se você assistiu aí as aulas do módulo de Renko lá do curso preparatório, tá? Você vai entender como que funciona o operacional, tá? Nesse caso a gente colocou gráfico de pontos, pode usar no gráfico de pontos também, mas digamos que eu coloque num gráfico de Renko, tá? Gráfico de Renko, para essa nuvem fica bem mais legal, tá? Ó, aqui ó, venda, aqui já não era mais venda, tinha um fundo aqui, depois eu explico porque aqui, aqui, depois não, mas você vai entender mais para frente porque aqui já não era mais venda, tá? E aqui era uma baita de uma compra, ó, ó, tocou na nuvem, compra, tocou na nuvem, compra, não tocou, aqui também você vai entender porque que já não era mais compra, tá? Muito bacana, olha só, eu vou até revelar um pouquinho, porque que já não era mais compra nessa região, porque rompeu esse fundo aqui, ó, rompeu esse fundo aqui, tá? Então aqui já não era mais compra, então nessa região a gente traça um caixote. Cara, isso vai mudar o seu jogo, entender o preço. Cara, olha só, esse negócio que eu tô mostrando agora pra você mudou meu game, mudou, tá? A minha visão de mercado mudou, mudou. Eu parei de tomar stop bobo? Sim, parei, tá? E é o que eu quero te explicar, como fazer a leitura correta disso aqui, por isso que eu abordei muito, cara, pra você aprender o que é um pivô, ler o preço, lá no curso preparatório tem aulas de price action, faça aquelas aulas pra você entender isso aí, cara. Não adianta você vir aqui pra dentro já querer que eu explique tudo aqui se eu já expliquei, né? Não tem por que eu explicar tudo de novo o que eu já expliquei e eu já direcionei você pra fazer os cursos, tá? Então a gente vai pegar muito a fundo essa questão aqui de leitura, tá? Só pra você ter noção de como que é a nossa tela operacional, deixa eu só dar um review pra você aqui. Ó, nossa tela operacional tem os indicadores, tem, ó, os indicadores de momento que a gente já viu até agora, tá? MACD, de index, ADX, de mais, de menos e o Redkin. Aqui a gente tem o gráfico de Renko com a nuvem que eu tô mostrando pra você agora. Aqui a gente tem a leitura do movimento do preço e aqui a gente tem o gráfico de pontos, tá? Não se apavore, ah, parece que tá muito, muito ruim, realmente, tá? Aqui nesse momento tava muito embolado, tinha muitos indicadores junto. Então a gente lembra que eu falei que os indicadores são barreiras ou são escoras, tá? Mas olha só aqui, ó, como a gente tinha algumas vendas perto aqui, ó, bem legais, tá? Voltando aqui um pouco. Ó, compras, onde é que foram as vendas aqui, ó, ó, aqui, ó, confirmando as vendas pela regra de coloração. Depois eu vou ensinar você a operar no Renko com essa regra de coloração aqui, que é a Holy Force Box. melhorada, automatizada não, ainda não, muito melhor, muito melhor mesmo, tá? Então vamos voltar pra lá, vamos voltar pra nossa janela de estudos de teste. E vamos colocar aqui. Cadê o índice? Win, V22, 21R. E vamos tirar aqui o gráfico de montanha. Vamos botar de candlestick aqui pra ele pegar os pavis. Tá? Então, essa é a nossa nuvem, preço acima, compra, óbvio que tem que ter o pullback, assista as aulas de Renko, do módulo de Renko, pra você entender como que funciona o operacional, a lógica também. Principalmente a lógica, tá? A lógica é que faz a diferença. Beleza, meu querido aluno, minha querida aluna? Valeu!